Os antigos já falou Que tá acabando o mundo E as novinha de hoje Tão profissional na hora de chupar tudo Linguadinha na cabecinha Só na cabecinha Linguada na cabecinha Linguadinha na cabecinha Só na cabecinha Linguada, linguada, linguadinha na cabecinha Só na cabecinha Linguada na cabecinha Só na cabecinha Linguadinha na cabecinha Só na cabecinha Comprei de conhecer o mundo Que sou de ela virou rainha Eu tô mulher velha no dorso Com seu novo segredinho Linguadinha, linguadinha, linguadinha na cabecinha Só na cabecinha Linguada na cabecinha Só na cabecinha Linguadinha na cabecinha Só na cabecinha Dá milambuça vai novinha, faz lua perder a linha, dá aquela babadinha Calma aí amor, passa a língua na cabecinha Linguadinha na cabecinha, só na cabecinha, língua dá na cabecinha Linguadinha na cabecinha, só na cabecinha Linguadinha na cabecinha Só na cabecinha, língua dá na cabecinha Linguadinha na cabecinha Só na cabecinha Os antigos já falou Que tá acabando o mundo E as novinha de hoje, tão profissional na hora de chupar tudo Linguadinha na cabecinha, só na cabecinha Linguadinha na cabecinha Eu quis reconhecer o mundo Que sou de ela virou rainha Eu tô mulher velha no dorso com seu novo segredinho Sabe qual? Linguadinha, linguadinha, linguadinha na cabecinha Só na cabecinha, língua dá na cabecinha Linguadinha na cabecinha Só na cabecinha Dá milambuza, vai novinha Dá milambuza, vai novinha Ah, faz lua perder a linha Ah, dá aquela babadinha Calma aí amor Passa língua na cabecinha Linguadinha na cabecinha Só na cabecinha Linguadinha na cabecinha Linguadinha na cabecinha Só na cabecinha Linguadinha na cabecinha Linguadinha na cabecinha Só na cabecinha